Apresentamos o lustre Babylux MPD 143. O pendente tem um design sóbrio, com um desenho rústico moderno que faz dele uma peça única. Feito em MDF, possui cabo revestido por tecido marrom, dando um belo acabamento ao lustre. Para um efeito decorativo, recomendamos o uso de lâmpadas LED filamento. Você acaba de encontrar o lustre perfeito para sua área gourmet. Adquira já o seu!